Na edição, o ferim, mais um pros apaixonados Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final vem pra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final vem pra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Me desculpa, sei que é tarde, eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Faz o seguinte Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá Tão artificial E meu coração não tá Se for pra acabar Acaba com minha vontade Acaba com minha vontade De beijar sua boca De beijar sua boca De beijar sua boca Com a bolsa Com a bolsa da janela Com a bolsa da janela no braço Com a bolsa da janela no braço Com uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo Ou até mesmo um chinelo Com mais de um milhão De seguidores Ou mais ou menos conhecida Aí no bairro Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando frentemente Um aos três lindos Ou cheia de sotaque Do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão E vinho tinto Ou um dogão Que vende brinde Em um refri Não mudarei o que Eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas No mundo que você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa Que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente Um aos três lindos Ou cheia de sotaque Do interior Acordando sorrindo Com bom dia Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão Um vinho tinto Ou um dogão Que vende brinde Em um refri Não mudarei o que Eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas No mundo E você me escolheu Me escolheu Com você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa Que eu fiz 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 E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa Que eu fiz 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 E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você Na de São Feria, véi 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 Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já conseguiu Já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo E manda localização Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho Que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho Que eu quero com você Prepara o chifre Prepara o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clancinha da Seresta Deixa comigo na de São Feria É coisa sofrer Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo E manda localização Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho Que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho Que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente o lovezinho Clancinha Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente O clima tá frio No mesmo quarto E eu estou sozinho Em beijo Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou Te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou Te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou Te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Iam se machucar Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais Meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do ferião Pra tocar no seu coração E no paredão Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais Meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho Show, véi Sucesso! Desce mais uma dose pros cachaçê, véi Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua super ação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto Bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular Não doía tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua super ação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto Bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração Só como desliga o celular Não doía tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Pra você ser feliz Só falta eu rica Adição Ferinha Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu 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 Ou dá uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu André É o VF apaixonado E na de São Pedro É o VF apaixonado E na de São Pedro Eu tô com o Varo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Na de São Pedro Chorei Na vaquejada Sucesso Eric Lange Tassi Do Acordeão Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista Ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas comente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei 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 Ela passando E eu olhando Eu já notei Que ela anda rebolando Fazendo graça Por onde passa Fazendo charme E a machaiada Babando Ela passando E eu olhando Eu já notei Que ela anda rebolando Fazendo graça Por onde passa Fazendo charme E a machaiada Babando Mas que tremzinho gostoso Eu tô na dela Mas por enquanto Eu tô no ponto mortandela Eu vou jogar a rede Tentar a sorte E se dar certo Eu vou fazer amor Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Meu pai Oh, saudade da roça Oh, saudade da roça Vamos embora E eu sou bebum Sou vaqueiro Sou vaqueiro sem garro Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Eu sou o caboclo nato Pois eu nasci lá no mato Fui criado na roça Não é truque Nem é mágica São as batidas do meu coração Que te acalma Te chamo de mansinho Tento te explicar Mas você não quer ouvir E nem conversa Tento entender você Mas você não me entende Não me entende Não me entende Oh, gente! Sidney Marques! Chama que é piseiro Aonde tem piseiro Eu tô no meio da folia Eu não quero ficar só Eu chamo a moreninha Vambora dançar forró Pego na mão dela E levo pro salão Dá uma rodadinha e desce até o chão Essa nega é boa de dança Tá subindo poeira do chão Se joga no passinho pra lá e pra cá Continua a bailar Tá toda suadinha, não para de Venha no balanço da grandona Nath Rocha pra vocês Vem! Venha se apaixonar Nath Rocha, a grandona Mais um ano que se passa E nada de você chegar E lá fora o barulho dos carros Me diz aonde te encontrar Já não suporto mais essa dor De viver sempre a chorar Esquecer que o mundo existe É só você que quer amar Agora não dá Ela foi embora, não sei onde ela tá Trocou de WhatsApp, eu não tenho seu celular Ela foi embora, não sei onde ela tá Trocou de WhatsApp, eu não tenho seu celular Choro não, bebê Tô tomando todas, tentando te esquecer Choro não, bebê Só tô tomando todas, tô pensando em você E agora não tem Tô tomando todas, tentando te derramar